Vem pra pista da Esporteneira, virou pra 5 nesse ambiente, limpa tudo, vem pra levar o Rolinshot, quero ver quem vai pra primeira curva, fechando mais uma, vem pra primeira curva, vem pra primeira curva, fechando mais uma, 88, levou o Rolinshot, parceiro Rafael Malgratia Peta, tá na pista nacional livre, piloto de toda a região, 3 de barra e fechando, eles não tiram a Boa Fista, São José do Santo Augusto, se aperta Santa Rosa, vem fechar mais uma, participação por aqui, sabe o que tem a intermediária importada, intermediária importada com o campeão gaúcho fazendo participação, vem aqui, e saltando bem, e fechando por dentro o Cristiano Razinha, Colocando pressão pra cima, passou, passou 288, Rafael Malgratia, dois piloto da Nacional Livre, que vem pra estrada no meio, vem pro salto da galera, vem fechando por dentro o Brasil, Rafael Malgratia, tá em seguida também, o tema espelhoso que vem, marcando a participação aqui, vem pro salto da galera, Cristiano Razinha, Rafael, mas se ela não tem a gente, se acionar o Galá, será livre, vem pro salto da galera, tá bem,